Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Racismo em One Piece Parte 2 Lá no canal do Cronosfera, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem, minhas reações. Esse vídeo aí, não foi ninguém que me indicou... Bom, na verdade, de repente, teve pessoas que me indicaram na época que passou, mas eu devo ter deixado passar sem querer. Então, tô vendo agora, tá? É lá no canal do Cronosfera, como eu havia dito. Eu já tinha visto a primeira parte desse vídeo, que foi muito bom, muito emocionante. Embora eu não tenha assistido todo o One Piece ainda, não cheguei nessa parte dos clitões, mas eu meio que já tô um pouco à par da situação, tá ligado? Vou assistir de qualquer forma com vocês naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem, minhas reações, e bora ver quais são as coisas que eles vão falar, beleza? Com certeza! Então não vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos, me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Lembrando, dá uma passadinha aí na descrição do meu vídeo. Acompanha também o canal do meu editor, tá aparecendo aí agora o nome dele, tá bom? Eu vou deixar o link aí na descrição também, dá uma moral pra ele lá. Vamos ajudar ele a chegar na meta também, beleza? Bora! Sem enrolação, você demora embora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1018 do mangá de One Piece. Mas não se preocupe que a gente não vai citar spoilers, não vamos falar sobre a trama, sobre desenrolares e sobre segredos revelados. Mas vamos discutir um assunto que é levantado em One Piece inteiro e nesse capítulo também. E por isso esse vídeo pode ser assistido por você que acompanha o mangá, por você que não acompanha o mangá e por você que até mesmo nem acompanha One Piece. Sabemos, ou deveríamos, que obras audiovisuais costumam utilizar metáforas, simbolismos e analogias para discutir o mundo real. E é claro que em One Piece, isso não seria diferente. Uma das analogias mais fortes e que ganhou bastante reconhecimento no Brasil, principalmente por conta de um vídeo que saiu aqui no canal, é a referente aos tritões. Os tritões basicamente representam um povo explorado, um povo marginalizado, que vem sendo caçado durante todos os anos da existência do mundo de One Piece, que passam por vários e inúmeros episódios de racismo, foram escravizados e menosprezados o tempo inteiro. Os tritões basicamente representam o povo preto do mundo real. Já fizemos esse vídeo aqui, que aborda muito essa questão com vários detalhes, explorando principalmente questões históricas que rolaram no nosso mundo e são representadas dentro do universo de One Piece também. Então, este vídeo aqui é basicamente uma continuação espiritual desse outro. Se você não assistiu ainda, corre para assistir. E se você já assistiu, vale rever antes de chegar nesse aqui. One Piece conseguiu construir muito bem a relação entre o povo preto e os homens peixe. E vem reafirmando esse ponto várias e várias vezes ao longo da história. E nesse capítulo, rolou isso mais uma vez. Mas o interessante é que, diferentemente da Ilha dos Tritões, que é um arco gigantesco para abordar especificamente isso, esse capítulo discute minúcias, pequenos detalhes, pequenas escolhas de palavras, pequenos termos, pequenos preconceitos enraizados. E como já sabemos a relação desse mundo dos piratas com o nosso, tudo isso fica mais... impactante. O capítulo continua a luta de Jinbe, um tritão, lutando contra Hus Hu, que é basicamente um homem que, depois de ter passado por muitas coisas durante a vida, acabou se tornando integrante do bando dos piratas do Kaido. Hus Hu não aparenta ser aquele tipo de personagem odioso, aquele personagem criado para nos dar repulsa imediata, aquele que você vê e não consegue tolerar que a presença dele esteja ali? Não, até pelo contrário. Ele é um personagem até que carismático até certo ponto, que reconhece e entende a força do seu adversário, mas que vai contra por motivos pessoais. Na retomada da luta, ele prontamente elogia a mobilidade do Jinbe. Diz que não sabia que um tritão poderia se mover tão rápido em terra firme. Jinbe diz apenas que não sabe o que responder quanto a isso, e que não é aceitável falar algo tão preconceituoso de um tritão. Em seguida, Hus Hu pede desculpas brevemente e troca de assunto para um outro assunto que ele queria abordar ali. E esses quadros me chamaram muita atenção logo de cara. Primeiro, o Hus Hu não é aquele tipo de personagem, aquele tipo de vilão odioso, tenebroso, para você ter nojo. Ele é um cara médio. E essa afirmação dele sopra o Jinbe, basicamente como várias e várias afirmações que a gente escuta no decorrer da vida, em recorrência da nossa pele. Essas questões costumam vir na forma de questionamento do desempenho esportivo, suposição de agressividade, suposição de pobreza, até mesmo em relações a âmbito sexual. E todos esses pontos podem vir da boca de pessoas que não são vilões odiáveis, assim como ele. E passam completamente despercebidas por quem fala. Tanto que o Susu fala isso, troca de assunto, como se nada tivesse acontecido. Mas sabemos ali que o Jinbe ficou bastante ofendido, e que isso afetou diretamente. E como essa frase está diretamente relacionada à mobilidade do Jinbe fora d'água ou dentro d'água, ela me lembrou de um ponto um pouco mais profundo. Uma discussão que praticamente inexiste no Brasil, mas que é extremamente grande nos Estados Unidos, por exemplo. Um dos grandes estereótipos que acompanham o povo preto junto com melancia, frango frito ou qualquer outro tipo de coisa é negros não sabem nadar. Esse estereótipo, até que um pouco antigo, ainda é bastante difundido dentro das terras dos Estados Unidos, e afeta a população num nível bem grande, na verdade. Tem um estudo de 2010 que apresenta os dados de que 70% das crianças negras de até 14 anos não sabem nadar, e esse número, por exemplo, para crianças brancas é de 42%, sendo a mortalidade de crianças negras afogadas três vezes maior do que as brancas. E isso é basicamente uma das heranças das políticas segregacionistas que surgiram nos Estados Unidos, que isolavam principalmente os clubes de natação e as piscinas públicas. Ou as pessoas negras eram afugentadas ali na base da violência, ou eram segregadas para clubes cada vez menores, que aí não conseguiam habitar esses clubes, e aí os seus pais passaram a nadar, a geração seguinte não nadava também. Então chegamos num efeito borboleta gigantesco que perpetua esse estereótipo de que negros não sabem nadar. Rapidinho, gente, só falando uma coisa aqui que me veio agora à mente, cara, esse tema ele está sendo bem mais sério do que eu imaginava. É claro que quando se trata de racismo é bem sério mesmo, não que eu esperava que uma zoação, eu já estava me inspirando mesmo esse teor em relação a esse tema. Mas ele falando isso daí me lembrou de um filme que, cara, eu amo esse filme. Esse filme é muito bom. O nome do filme é Homens de Honra. É até protagonizado pelo Cuba Good Junior. Não sei se é assim que pronunciei, me perdoa, eu sou péssimo com pronúncia de nomes, tá? É um ator negro, né? Que ele representou um rapaz negro da época que ele queria ser capitão, se eu não me engano. Já tem um tempo que eu assisti esse filme, eu não me lembro de toda a história. De repente eu até penso em assistir com vocês um dia. Que tem até também o outro ator, rapaz, esqueci o nome do ator. Ai, caraca, me fugiu agora a mente o nome do cara que castigava ele, por assim dizer. Mas ele foi para a marinha e ele tinha esse sonho de ser capitão, ser o primeiro capitão, uma parada assim. Um cargo maior lá que tem, no caso, não é almirante, não é outra parada. Enfim, só que todo mundo falava que não, ele não vai conseguir, que não sei o quê. Que o destino dele era ser cozinheiro e realmente quando ele vai para a marinha, ele começa como cozinheiro na marinha. Então assim, eu fiquei pensando, rapaz, olha só, mano, como é que já éramos tratados já naquela época que não era naquela época da escravidão. Já tinha passado, mas mesmo assim naquela época ainda estava tendo essa questão de racismo brabo, tá ligado? E chega uma parte que só tem os brancos, por assim dizer, nadando na hora do intervalo. E ele lá estava cozinhando, ele doido para ir nadar, porque o cara, ele era praticamente um peixe, por assim dizer. Ele nadava e nadava muito bem. Detalhe, esse filme é baseado em fatos reais, ou seja, aconteceu de verdade, tá? Então assim, quando ele foi, ele estava sentindo calor, estava fazendo o que ele não gostava, que era cozinhar para os outros, não que isso seja uma coisa indigna, pois tem gente que ganha a vida cozinhando para os outros, é chefe de cozinha, pá, enfim. Mas não era o sonho dele, o cara queria ser, eu acho que era mergulhador, ah, lembrei, era mergulhador-chefe, ele queria ser mergulhador-chefe. E tipo, ele foi e pulou na água. Aí o comandante lá na hora não gostou, falou para ele subir de novo, tá? Enfim, ele começou a nadar. E aí esse capitão, o comandante, não lembro quem agora, falou para um dos melhores nadadores dele, que era branco, nadar atrás dele, né? Para conseguir, sei lá, puxar ele de volta para o navio. Conclusão, esse rapaz, no caso o Cuba de Júnior, né? Que representa o homem negro da história, que eu estou falando. Ele conseguiu nadar longe para caraca, mano. E o branquelo, desculpa estar falando assim branquelo, porque também é um termo prejudicativo, mas o homem branco, vamos falar assim para ser respeitoso, né? Ele não chegou nem na metade de onde o cara estava. Então, assim, embora ele tenha mostrado esse fato aqui, o Eguto, em relação a essa questão histórica, que eu vou te dizer para você, em relação a alguns fatos históricos, eu sou péssimo, eu não sei todos. Esse é um deles, eu não sabia dessa questão da segregação na parte de natação, de, na época, ter clubes fechados só para brancos e tal, aí negros não tem muita essa possibilidade, todos sabendo disso agora. Embora não seja muita surpresa, né? Mas meio que mostra o quão longe a gente pode chegar mesmo, a gente não tendo aquele preparo, por assim dizer, que a gente poderia ter, ou aquela... Não é aquele preparo, como eu ia dizer? Na verdade, não é preparo. É oportunidade, de repente, de treinar um local bom. Às vezes o cara, ele, nesse caso aí desse filme que eu estou falando, mano, ele treinava na lagoa que tinha próximo da casa dele. Ou seja, ele não ia para um clube. Não foi o pai dele que ensinou ele. Ele que pulou na água, gostou da sensação, ficou nadando, 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 quando foi ver, o cara se tornou um nadador profissional, tá ligado? Enfim, eu não vou falar todo o filme, não. Se vocês quiserem um dia, a gente até assiste na Twitch, que eu particularmente gostei muito desse filme. Estou querendo até reassistir para poder relembrar. Eu estou tentando lembrar o nome do cara, mano. Ai, está me vindo na cabeça aqui agora. Robert De Niro, Robert De Niro. Que também está nesse filme também, Robert De Niro. Cara, o cara é brabo demais também. Esse cara, eu amo esse ator. Ele é muito brabo. Só que nesse filme ele está odioso, mano. O cara era super racista. Não, não, não. Todo mundo nesse filme era racista. Mas esse era o pior, meu Deus do céu. Só que com o passar do tempo, ele meio que vai se mudando também. Vai mudando, mudando, mudando um pouco. Enfim, chega no final do filme. Se você não viu, eu não vou falar muita coisa, porque senão já estou dando spoiler demais. Então assim, mano, cara. É muita coisa que nós passamos. Nós que somos negros, no caso. Porque realmente eu também e a minha esposa também já passamos por situações de ir num supermercado, por exemplo. A última vez que eu me lembro que a gente passou por uma situação dessa, não tem muito tempo, a gente tinha entrado numa loja lá em Niterói, mano. Para fazer uma compra de uns utensílios para casa, para cozinha. O segurança, ele ficou literalmente andando atrás de mim e da minha esposa. Minha esposa percebeu. Falou, amor, vamos embora. O que eu também tinha percebido, mas não queria arrumar a confusão. Ela se sentiu incomodada e a gente foi embora. E, cara, ele realmente estava ali atrás da gente, tá ligado? E olha que a gente não estava nem com roupa assim largada. A gente estava até bem, mas ele ficou ali cismado com a gente. Era um branco. Enfim, é... Vai entender. Uma história grande para, no final das contas, a gente relacionar com a frase do Russo... Falei muito, gente, desculpa. Tritões não sabem ficar fora da água, não conseguem se movimentar bem fora da água. Se fosse qualquer outro autor, eu acharia que isso foi uma completa coincidência. Mas a gente sabe que o Oda é detalhista e estudioso. E a própria revolta do Jinbei em ouvir essa frase, deixa bem claro ali que existe um estereótipo gigantesco e forte que acompanha ele durante a vida inteira e antes dele nascer. E, possivelmente, vai continuar depois disso. Então o Russo vai continuar a sua história, vai continuar a sua dúvida, a sua pergunta para o Jinbei. Ele conta que quando estava preso, basicamente, ouvia alguma lenda de que os escravos antigos acreditavam numa figura lendária e blá, 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 blá. Dá mil detalhes da situação. E o Jinbei, sem entender o porquê ou o que isso tem a ver com ele, acaba questionando. Daí o Russo responde que o Jinbei comandava a tripulação do Sol e que parte da tripulação era formada por ex-escravos. E, afinal, a história dos Tritões não é uma história de escravidão? Essa frase em específico é muito forte por duas razões, principalmente. A primeira delas, o Oda basicamente grita aos seus leitores mais uma vez para mostrar as intenções da sua escrita. E acaba confirmando completamente o nosso primeiro vídeo de racismo One Piece que era surgindo de uma ideia, de uma analogia, de uma metáfora. Aqui, ele confirma. Ao colocar um personagem comum daquele mundo que na sua visão, na sua cabeça, no que chegou de entendimento a ele, associa diretamente e historicamente Tritões à escravidão. E como segundo ponto, temos a própria revolta do Jinbei ao ouvir essa frase. É verdade que parte dos Piratas do Sol foram escravizados e libertos durante algum período da sua vida? É verdade. Mas a história dos Tritões é uma história de escravidão? Então, talvez, numa primeira leitura, num primeiro impacto, pode ser que essa frase não pareça nada demais. Mas indo nem tanto assim a fundo, você consegue perceber o absurdo que ela carrega. Porque ela resume a história de um povo inteiro ao sofrimento, aos abusos que eles passaram e não a quem eles são. Tira a identidade, nega o passado, nega a história, nega os costumes, nega a cultura de todo um povo e os resume àquele povo lá que foi escravo. Faz com que as cicatrizes e as mazelas de uma dor de um povo inteiro as represente mais do que eles mesmos. Então, numa segunda leitura, até parece mais absurdo uma pessoa falar uma frase dessa, certo? É claramente algo que um vilão maligno falaria. Mas e no nosso mundo? Se você perguntar pra uma pessoa média que não acompanha ou não tá engajada em discussões de cunho social, seja no mundo inteiro ou até mesmo no Brasil, que tem majoritariamente uma população preta, a resposta vai ser basicamente a mesma, caso a pergunta seja relacionada ao povo negro? Não vão associar o povo às inúmeras culturas que compunham as várias e várias cidades dos mais variados estados, que então compunham vários e vários países, e daí formavam então o tal do continente África? Não vão pensar em todos os produtos culturais que a gente consome desde sempre, que são criações de pessoas pretas. Não vão pensar nas variações que a gente consome desses produtos que foram elitizados e trazidos pra gente de uma outra versão, porém, surgiram também de criações negras. Se você pergunta, vão simplesmente pensar... Ah, é aquele povo escravo da África, apagando completamente todo o restante. E mais uma vez, essa pessoa sequer se vê como preconceituosa ou maligna, muito menos, mas a frase seria exatamente igual à de um vilão de One Piece. E depois de todos esses momentos, o Jinbe fica apenas mais bravo e continua ouvindo o Hussu tagarela. Hussu até mesmo questiona o porquê do Jinbe ter ficado tão bravo, de repente, sem sequer ter noção da gravidade das palavras que estão saindo da sua boca. Porque, afinal de contas, ele sequer sabe como é estar ali do outro lado. Jinbe não fala mais nada, enquanto a gente pode ver que ele tá claramente revoltado. E depois finaliza o adversário na porrada, dizendo que... Se for fazer presunções generalizadas sobre o passado das pessoas, melhor não vir mal informado. E assim, o capítulo se encerra. Eu acho que é facilmente um dos melhores capítulos que tivemos de One Piece, dentre todos assim, e olha que os últimos capítulos têm sido todos incríveis. One Piece costuma discutir as questões sociais a longo prazo, utilizando um arco inteiro pra nos dar o contexto daquilo, desenvolvendo todo o universo ao redor daquilo, desenvolvendo os personagens vagarosamente pra que a gente adentre aquela ideia, pra que a gente entenda tudo aquilo. E então nos coloca a questão a ser discutida. Mas, aqui foi diferente. Foi menor, mas não menos importante. Foi direto em detalhes que estão relacionados ao racismo e à discriminação no geral, por mais que fosse passar despercebido por muitas pessoas. É um capítulo que aproveita toda a jornada da história, toda a construção de universo e identificação com aqueles personagens, pra nos colocar, mais uma vez, frente a novas questões. É como se o Odo olhasse pra gente e falasse, ok, vocês entenderam que a gente tá discutindo esse ponto inteiro aqui, certo? Mas ele tem muitos pequenos detalhes, tem muitas pequenas raízes que estão mais profundas do que parecem. Porque o racismo não é apenas a caça e escravidão de tritões mundo afora. Ele ocorre em núcleos menores. Em pessoas que, às vezes, nem têm a intenção de ofender ou de ser racistas, mas que ainda assim o são. Isso nos mostra que essas raízes podem estar em um familiar, em um amigo, em uma pessoa que, em teoria, até mesmo te respeita. Mas sequer percebe o quanto pode prejudicar e ferir as pessoas, até mesmo com palavras. O Oda brilha em mostrar aqui, mais uma vez, um universo muito bem construído, reverberações de acontecimentos históricos que geraram estereótipos, que geraram generalizações claramente racistas e... que não têm que ser tolerados. Então, no fim, não critiquem a fúria do Jinbe, mas sim... quem o deixou zangado. Rapaz, esse realmente é um tema muito sério, tá? Até peço desculpa, novamente, por ter me alongado bastante no meu exemplo, embora não tenha sido ó, ó... mas, mesmo assim, eu quis falar. E tem uma outra parada que eu queria também dar de exemplo em relação a tudo isso que ele falou. Infelizmente, é a realidade que muitos de nós ainda hoje passamos, mesmo por piadinhas até. Enfim, teve uma situação também que eu passei, cara, quando eu morava numa comunidade com meus pais. Eu era mais novo, na época até estava na Universal também. Enfim, eu fui fazer uma compra... Eu fui na rua, né? Eu morava numa comunidade, foi no bairro de onde minha comunidade era. E nisso, ficava sempre blitz ali, de polícia, né? Enfim. Quando eu desci, eu estava com um fone de ouvido, né? Porque eu gostava muito de ficar ouvindo minhas músicas no celular, no fone de ouvido e tal, enfim. E, mano, os caras me chamaram, assim. Eu tinha atravessado, e eles estavam desse lado aqui, aí eu atravessei por outro lado, e esses policiais eram três. Me chamaram, mas eu não ouvi por conta do fone de ouvido. Mano, passou o quê? Uns 500 metros, mais ou menos, depois, 200... Eu não lembro quantos metros que eu andei. Eu sei que não foi grandes coisas que eu andei. Os caras, eles ligaram aquele sinal deles lá, né? O Giroflex lá. Mano, como se eles estivessem perseguindo um bandido. E os caras ligaram, foram correndo, tipo, pisaram no fundo mesmo no carro. E, tipo, só ouvindo de longe, né? Com fone de ouvido, mas, pô, o sirene de polícia, a gente consegue ouvir mesmo com fone de ouvido. Mas eu não dei importância. Eu continuei na minha caminhada. Quando eu fui ver, isso daí era pra mim. Eu falei, caraca, mané, o que eu fiz, mano? Os caras, tipo, na hora que eu ia atravessar pela outra rua, eles pararam com o carro na minha frente. Eles saíram de uma forma que eu pensei que eles iam atirar em mim ou me bater com um cacetete. Mano, eu fiquei com o maior medo nesse dia. Eu era bem mais magrinho, bem menor também. E eu não lembro agora se eu tinha já 17 anos, se eu tinha 16... Eu tava com 16 pra 17 anos. Mas os caras me enquadraram. Tipo, eram três policiais brancos também. Isso eu lembro até hoje, mano. Eram três policiais brancos. Cara, eu andando normal, não tava fazendo nada. Só porque eu não ouvi, os caras partiram pra cima como se eu fosse um bandido, pararam na minha frente apontando arma, me enquadrando, me... Caraca, eu vou pôr de cima pra baixo pra ver se eu tava com arma e tal. Tudo porque eu saí da comunidade que eu tava pra ir no bairro fazer uma comprinha boba. Mano, eu fiquei errado. Ah, mas por quê, mano? Uma outra situação também foi na época que eu tava... É... Pra prestar uns... Uma... Um curso, um concurso no caso, no metrô Rio. Também pra trabalhar. Né... É como... É como se fosse um vigilante, na verdade. Mas não é vigilante. É outra parada com segurança no metrô Rio. E nesse do metrô Rio tinha várias etapas que a gente tinha que passar, incluindo teste de aptidão física. Show de bola. O que que eu fazia? Eu vinha pro Rio de Janeiro, eu ia pro Rio de Janeiro, melhor dizendo, ia lá pra Botafogo, que lá tem uma pista grande que dá de Botafogo até a Praia do Flamengo. Ou seja, é um... É um tamanho muito grande, assim, de pista que dá pra gente fazer uma corrida maneira lá. E beleza, porque eu tinha que correr era 2,5 km em 12 minutos. Então eu tinha que, né, ir praticando. Eu ia todo dia que podia. Beleza. A primeira vez que eu fui pra lá, depois de anos, que eu já tava morando aqui em São Gonçalo. Quando eu fui pra lá, assim que eu desci do ônibus, atravessei a rua, dois policiais... Tipo, eu tinha descido do ônibus, eu tava me alongando e tal. Do nada, chega dois policiais me perguntando o que é que eu tava fazendo ali. E um monte de gente correndo na praia. Eu tava a caráter, ou seja, com tênis, bermuda, camiseta, eu tava até com uma parada de braço, assim, pra poder ouvir música enquanto eu tava correndo. Ou seja, com todo aparato que dá a entender que eu ia simplesmente fazer uma pequena corrida na pista de corrido. Dois policiais, também brancos, me abordaram, me perguntando o que que eu tava fazendo ali. Eu falei, guarda, eu tô aqui pra correr na pista que eu preciso. Eu vou fazer uma prova, um teste de aptidão física e eu preciso praticar. É, não, é porque a gente recebeu uma denúncia que uma pessoa estranha tava rondando aqui e aí a gente veio ver se era você. Por que logo eu assistia? Várias outras pessoas ali passando na hora. Enfim. É, 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 é muita situação que eu já passei, mano. Se eu falar pra vocês muitas histórias aqui, esse vídeo vai ficar com uma hora ou mais. Então, mano, é complicado, é complicado. É, agora, se você me perguntar, caraca, Alexandre, você ainda se, é, é, ofende se alguém te chamar de negão, se alguém falar isso, se aquilo, ou outro, que não sei o que, que falar, ah, não, você é negro, por isso você consegue, eu vou ser bem honesto com vocês. hoje, hoje, isso não me incomoda, eu deixo o passo abatido. Tá. Porque, mano, assim, eu sei que, infelizmente, isso ainda tá, mesmo que pequeno, mas ainda tá implícito no Brasil. Infelizmente, tem muitas pessoas que são e não percebem. Ou, simplesmente falam sem perceber, mas, enfim, como ele falou, eles não percebem o mal que podem estar fazendo pra alguém. No meu caso, graças a Deus, eu não fico mal se uma pessoa acabar sendo, ou falando alguma coisa que eu perceba que até foi inocente. Porque tem casos assim, tem pessoas que falam de forma inocente alguma coisa, que a gente percebe que, cara, pô, ele não foi racista, mas, mesmo assim, o que ele falou, né, não foi legal, mas, tá valendo, dá pra relevar. Agora, o cara também chegar tentando falar, seu negão, porque eu não sei o que, seu desgraçado, você é assim, porque você é negro, aí, nesse caso, ofende. Porque é uma coisa muito explícita, e o cara vai estar ofendendo ali, literalmente, por causa da sua cor. Aí, realmente, mano, não tem quem não fique chateado. Eu ficaria, com certeza. Agora, se eu percebo que a pessoa não está sendo racista, foi uma coisa assim, inocente, uma coisa que não acontece sempre, dá pra perceber, tipo, conheço a pessoa e eu percebo isso, até deixo passar. Mas é complicado, mano, mano, meu Deus do céu, eu não acompanhei One Piece nessa parte, não vi, no caso, esse mangá, essa parte de capítulo, mas eu imagino que, deve ter sido um tema muito pesado. E, cara, o Butto, como sempre aqui, está de parabéns na sua narração. Gente, eu vou deixar o link dele na descrição. Mais uma vez, eu me alongrei pra caramba, me desculpe, mas vocês sabem que, quando é um tema que mexe comigo, eu gosto de dar minha opinião também, falar um pouco da minha experiência, pra vocês saberem das coisas que eu passei e, de repente, você também está passando. se você é negro, já passou por uma situação parecida ou pior que a minha, deixa nos comentários, comenta aí, compartilha essa experiência pra outras pessoas, de repente, ver que não é só com elas que acontece, entendeu? De repente, ela vai se identificar, vai ter até uma ajuda de certa forma. Gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho, tá? E têm deixado também assim, como o Seja Membro, mas também deixando um like, comentários, compartilhamentos, assim também como você que não é membro, mas faz a mesma coisa, deixa like, deixa comentário, compartilha meus vídeos, vocês estão me ajudando pra caramba e eu quero deixar o meu agradecimento. Muito obrigado. E é claro, você também que me segue e é inscrito na Twitch, que também me ajuda lá, muito obrigado também. Vou ficando por aqui, aguardem mais vídeos. Ah, e antes de terminar, se vocês quiserem que eu assista o filme que eu estava falando no meu exemplo, que é Homens de Honra, tá? É muito bom esse filme. Caso você não saiba qual é ou nunca tenha visto ou já viu e gostaria de ver comigo, deixa aqui nos comentários também. Quem sabe eu faço numa live e a gente assiste esse filme e fale um pouco mais sobre isso, beleza? Tamo junto, até a próxima. E valeu a... Ei, Patrick. Oi. Por que os ítens não gostam do canal do Alexandre Dario? Não sei, por quê? É porque... É porque eles gostam das quatro legais. Alexandre Maria... AAAAAAAA